O projeto Mais Que Vencedor, criado pelo treinador de futebol Marcelo Mendonça Santos, conhecido como Marcelão, atende gratuitamente 80 crianças e adolescentes da comunidade da 40, no Boa Sul, em São Gonçalo. A ação social não conta com ajuda governamental. O objetivo do projeto é usar o futebol para ocupar o tempo das crianças e adolescentes, já que na comunidade não tem nenhuma atividade voltada para os menores. O projeto Mais Que Vencedor já tem 12 anos, é um projeto que foi criado diante do coração do Senhor Jesus Cristo e nós estamos nessa luta aí, já com vários jogadores que foram fazer teste em alguns clubes e graças a Deus alguns atletas também já se formaram esse ano. Que vocês sejam pessoas do bem, independente de serem jogadores de futebol, tá? Que vocês tenham sonhos, não deixa nunca ninguém acabar com os sonhos de vocês. Meu maior objetivo é ver homens de bens e eu tenho certeza que nós estamos conseguindo realizar isso aqui. Para ser aluno do projeto, é obrigatório estar estudando. Quem quiser conhecer o Mais Que Vencedor, as aulas são realizadas de segunda a sexta-feira, nas 5 da tarde, às 7h40 da noite, na rua 29 de outubro, no campo Dona Lourdes, na comunidade da 40, no Boa Sul, em São Gonçalo. Obrigado. 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 Obrigado.